E aí galera, esse é o Pimp My Food No programa de hoje, a gente vai pimpar aquela bolacha maisena velha esfarelenta, man Que ficou no fundo da sua mochila quebrando o dia inteiro, bro Que merda Hoje a gente vai fazer uma palha italiana Ferrari Enzo, man Peace Primeiro passo, man É só triturar a sua bolacha de maisena com as suas próprias mãos, bro E pra continuar a sua pimpada em uma panela com fogo baixo Leite corezado e chocolate em pó truta, mano Agora é só jogar o MC Bolacha, mano E pra terminar a sua pimpada, bro É só despor numa bandeja e levar pra geladeira, pra ficar bem geladinho, mano E dá um ligue, mano Na suspeição e entra a aula em cada bagulho Se você gostou do Pimp My Food, se inscreva Dê um like Comente qual vai ser a próxima receita que deve ser pimpada Fui